Olá, caso número 9. Temos de defender o espiritismo das infiltrações das trevas, que tem a intenção de desacreditá-lo, vociferava o articulista em sua coluna de jornada. Ora, precisamos aumentar o número de adeptos para engrossar as fileiras dos defensores da pureza doutrinária, reiterava o outro articulista em seu blog, onde já se viu colocar cromoterapia nas atividades do centro espírita. Isso é uma prática do esoterismo, atenta contra a pureza doutrinária. Apometria? Apometria não tem nada a ver com o espiritismo. Ela é uma prática fantasiosa e inútil. Escola de aprendizes do evangelho? Isso daí é a ideia de espíritas católicos se infiltrando no movimento. Quanto tempo perdido, quanto talento, quanta força útil perdida em debates improdutivos, em conflitos ideológicos e esgrimas intelectuais. O espiritismo é um campo aberto para discussões úteis e não estéreis. É a doutrina do encontro e não do confronto. A dificuldade não está na doutrina, no seu arcabouço doutrinário. Ela está nos espíritas. Fica a dica. Legenda Adriana Zanotto